Olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, como sempre, aos sábados, para esse nosso encontro informal, nesse bate-papo acerca da vida, trazendo algumas reflexões que possam, de algum modo, nos ajudar a pegar novamente o mapa da nossa vida. Às vezes a gente se perde um pouco no roteiro e, quando a gente se perde um pouco, nós ficamos meio que sem saber como agir. E como nós temos que usar o nosso próprio potencial para sair em busca de alguma coisa, é fundamental que a gente reconheça essa nossa potencialidade. Hoje me ocorreu falar um pouquinho a respeito desses dois opostos, sucesso e fracasso. São duas coisas que, dificilmente, pessoas bem-sucedidas não passaram ou não passam por atribulações, por impedimentos, por bloqueios, por problemas. é rara a pessoa que chegou a um determinado ponto de sucesso ou de prosperidade, sem que as dificuldades estivessem lá para, sei lá, aferir as vitórias dela. Então, o sucesso, ele também está muito associado a ideias que a gente traz de passado, de vidas passadas, eu me refiro, e também as situações dessa vida. Sobretudo, as dificuldades que a gente tem para lidar com recurso material, para lidar com dinheiro, toda essa loucura que vai ficando a nossa vida, parece que nós vamos, de algum modo, anestesiando um pouco os nossos pensamentos e vamos nos afastando, por exemplo, de Deus, que é a fonte criadora. Essa fonte inesgotável que nos inspira, que nos dá intuição, que nos fortalece, ela não consegue produzir o resultado das nossas potencialidades. A gente está tão ligado ao problema material e nós ficamos tão presos ao problema que não conseguimos encontrar uma solução. A solução passa pela nossa capacidade de dar a volta por cima. Mas para você fazer isso, para você dar a volta por cima, uma coisa é fundamental, você voltar a acreditar em você. dar o crédito, acreditar. Quando a gente faz umas coisas erradas, faz umas escolhas equivocadas e a gente acreditou nas pessoas e não deu certo, a gente perde o capital, ou maldosamente alguém te puxou o tapete, ou você tinha uma condição de emprego estável, de repente você perdeu a sua estabilidade, perdeu o seu emprego, e nós ficamos assim, o mundo desaba e nós ficamos sem chão. Como tendência, a gente passa a acreditar mais na nossa limitação, que nós não somos capazes de dar a volta por cima, aí a gente coloca a culpa no mercado, agora mais modernamente então a pandemia é a culpada de tudo, tudo acontece por causa da pandemia, claro, evidentemente que existe uma inequívoca influência da pandemia. Mas e você? Como é que está o seu conceito sobre você? A gente se sente fracassado? Vocês acham que o fracasso não é um degrau para você aprender? As pessoas se sentem fracassadas na vida afetiva, se sentem fracassadas no casamento, se sentem fracassadas na família, se sentem fracassadas no trabalho, e isso vai desestimulando, ou vai como que magnetizando uma crença de que nós não temos nem habilidade, nem condições para sair disso. Moralmente a gente fica tão abatido que a gente não acredita mais que somos capazes de dar a volta por cima, capazes de encontrar uma nova solução, a não ser que aconteça um milagre. O milagre é você, você é o milagre. A gente vai sempre sendo levado para uma série de desafios para desenvolver uma coisa que se chama força pessoal. A força pessoal você só desenvolve se você volta a tentar e não desista da capacidade de ir para frente. Eu sei que é muito desmotivador quando você tinha uma situação real e essa situação não é mais assim. A gente fica muito sem chão porque afinal havia uma certa, entre aspas, estabilidade e você agora não mais a tem. Então você fica assim, puxa, agora sim vai ser difícil, a gente começa a achar que o negócio vai engrossar e tudo fica complicado. Acreditar que você é aquela mesma pessoa que chegou até a estabilidade, você se esquece. É como se uma nuvem te envolvesse e você não acreditasse mais que você pudesse sair dessa situação. Evidentemente, como você não está encontrando uma solução, aparentemente a solução não existe. Então qual é a tendência? Vamos seguir, vamos ver o que dá, mas denota da nossa parte uma certa desconfiança. Eu não acredito que a vida inteligente como é, ou que Deus, essa força inteligente, possa nortear o meu caminho, porque de repente eu fiquei sem isso e eu não soube mais o que fazer. Então, eu olho para trás, eu fui um fracasso, ou porque o meu casamento acabou, ou porque meu filho acabou caindo nas drogas, ou porque... Sempre haverá razões para você se sentir menos, para você se sentir uma pessoa inadequada, para você se sentir uma pessoa que não é boa o suficiente para conseguir determinadas coisas. Isso é mentira. Isso é uma peça que a tua cabeça, comandada pela mente, é capaz de exercer essa pressão psicológica muito grande, e quando essa pressão é assim, intensa, você acredita. Você se sente inável. É como se você fosse derrotado. Se estivesse na lona, você não acreditasse mais na capacidade de levantar e continuar a luta. porque eu não diria exatamente que a vida é uma luta, eu diria que a vida é um jogo em que você precisa aprender as estratégias de atacar, de se defender, de se posicionar. Talvez muita coisa aconteça na vida da gente por falta de posicionamento, por falta de um entendimento interior em que a gente precisa se posicionar, se colocar, assim como também você tem toda a habilidade, a capacitação para o sucesso. Embora você esteja na derrubadão, você acha que nunca mais nem vai encontrar ninguém, nem vai dar certo, e a tua empresa nunca mais vai dar certo, você não vai fazer mais aquilo, vai fazer outra coisa. Eu sei que num primeiro momento, assim, a gente fica muito descrente. E nós estamos vivendo o mês de setembro, que foi considerado um mês chamado setembro amarelo, de prevenção de suicídio. E grande parte das tendências de ideias suicidas nascem da sensação de impotência, da sensação de fracasso, de achar que o mundo não tem mais razão de ser, que as coisas não têm mais sentido, então é melhor largar, é melhor parar, é melhor desistir. Mas não é isso que o teu espírito quer. Na verdade, o suicídio, ele não quer matar a si mesmo, ele quer matar o problema, ele quer matar a sensação de impotência, ele quer matar aquela inércia, aquela falta de motivação, é isso que ele quer matar. E muitas vezes tudo se confunde, ele acaba dando cabo da própria vida. Então, analise bem como anda essa contabilidade de sucesso e fracasso. Lembre-se de coisas em que você foi um sucesso, de que você foi uma pessoa mais positiva, ainda que tenham sido poucas situações ou poucas coisas. E essa situação de negatividade, de fracasso, precisa ser melhor compreendida para você poder alcançar uma nova posição dentro de você. Porque a coisa acontece sempre dentro, não é fora. Você fica lá, escondido no teu canto, fica um pouco de mal do mundo, fica isolado das pessoas. Essa introspecção nem sempre é tão negativa assim quando você fica mais consigo mesmo. Mas é importante que você busque dentro de você, é um recurso que todos nós temos, que é o recurso de Deus dentro de você. Deus trabalha por você e não para você. É a tua postura, é a tua atitude, é a tua coragem de reativar. Você pode conversar com qualquer pessoa de sucesso, qualquer pessoa assim, bem-sucedida, e vai ver os tombos que ela já tomou, vai ver os nãos que ela já conversa, qualquer artista assim mais conhecido, mais popular, mais famoso, quantas portas foram fechadas, quantos nãos, quantas situações desencorajadoras, mas a pessoa foi, porque dentro dela tinha sim uma característica qualquer de perseverança, de persistência, não, eu vou. Agora, como a gente não está enxergando muito onde ir e como ir, essa resposta não está fora, ela está dentro. Você precisa voltar-se para si mesmo e buscar lá dentro de você o recurso que é seu por direito e que está aí à sua disposição. Mas como a cabeça está muito assim, a cabeça está muito chateada, triste ou enraivecida, você não consegue se conectar com esse ponto grande dentro de você. Mas ele está aí, ele está a seu dispor, ele está a sua, vamos dizer, a sua vontade de escolher fazer. É fácil? Não, não é fácil. Às vezes a gente precisa mesmo enfrentar toda essa guerra mental, porque a mente fica falando, fica falando, ruminando, ruminando, e a gente vai ouvindo essa conversa da mente, não sabe de quem é essa voz, mas a gente vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, e depois a gente acredita que aquela voz é a verdadeira. Mas peraí, eu sou mais do que a mente. A vida é muito mais ampla do que uma conversa apenas mental, e é você quem é o gestor, quem é o gerente, quem é o administrador dos caminhos mentais. Então é uma questão de exercício. Não há vitórias sem perseverança e sem dificuldade pelo caminho. A dificuldade, ela vem, ela existe, ela acontece, ela está aí. Mas é isso que vai tornar você também mais forte. É isso que vai tornar você uma pessoa mais firme para ir. Então volte a dar, dá mais uma chance para você. Ah, mas Sidineu, o meu caso, não tem saída? Tem saída, a saída é de Deus para fora. A saída é onde ninguém acha, você pode achar. Porque Deus deve ter uma direção especial para você. você é único. Não existe nada comparado com você. Nada, nada, nem ninguém, nada. Não dá para a gente se comparar com ninguém. Nós somos muito únicos. Então deve existir uma saída única para você também. Deve existir uma potencialidade única, uma possibilidade única para você transformar para você transformar aquilo que simbolizou a sua vida sem um fracasso em vitória. Então vamos levantar, vamos sair desse calabouço do castelo, vamos sair desse porão, desse escuro, e vamos à luta, vamos ao jogo, vamos jogar o jogo, vamos, não desista, muda de estratégia, muda de direção. Vai pedindo que a orientação virá. Eu tenho convicção disso. Olha, eu estou ficando especializado em um problema que eu tenho enfrentado tanta coisa e eu percebo que conforme você vai naquela convicção de que Deus vai te dar uma direção, o negócio vai, mas você precisa passar pela tua experiência. A minha experiência é só minha, mas você tem que passar pela tua. E eu tenho convicção, certeza mesmo que você vai dar a volta por cima. Você vai virar esse jogo e vai ficar ainda muito bem, muito bem mesmo. Se estiver difícil, vamos fazer o seguinte, fecha um pouquinho os teus olhos agora e vamos pedir para que a vida te inspire. Vamos pedir para que essa força, como se fosse uma cachoeira de luz, venha aqui do alto da tua cabeça, pegue essa parte de trás da cabeça, passando pela nuca, aquele bulbo haqueano, que é por onde entram as emanações fluídicas divinas do bem, como uma espécie de sol, refazendo tudo, iluminando a sua capacidade de entendimento, iluminando a sua percepção, iluminando o seu caminho e a opinião que você tem sobre você mesmo. Se a verdade crística já nos ensinou do ajuda-te, que o céu te ajudará, é porque existe um investimento divino em você. não tem tanta bola assim para as dificuldades, elas são grandes, elas são chatas, elas são provocadoras, elas são desafiadoras, elas são imprevistas, pegam a gente às vezes sem a gente imaginar, mas para todas elas você tem capacitação. É importante que você se ligue agora a essa luz dentro de você. se Deus trabalha por você, é por você que Ele vai levá-lo, levá-la até uma outra posição. Não acredite que esteja tudo consumado, que não há como a gente recriar o nosso destino, que não há como mudar as circunstâncias, não há como as coisas não se transformarem. É possível. Deixe esse amor, essa verdade, essa nova certeza banhar o seu coração, banhar a sua mente. Acredite em você, se a bondade divina não acreditasse, não investiria em você, trazendo novas oportunidades, novas possibilidades, novos caminhos. O que parece ser fracasso é apenas mais uma lição, mais um detalhe na aprendizagem da sabedoria. Sabedoria é essa que você, eu, todos nós vamos aprendendo a assimilar, gerando um entendimento, gerando uma nova visão de nós mesmos diante desse jogo da vida. crenha, a situação pode mudar, nem que leve um tempo, nem que ainda você não saiba ou não tenha a menor ideia de onde virá o recurso. O recurso virá, mas ele começa de dentro de você. Ele começa nutrindo lá o teu coração. Ele começa dando a você uma espécie de coro emocional, onde você consiga sentir-se acompanhar. Nenhum de nós está sozinho, esquecido, largado, ou, de alguma maneira, rejeitado pelas forças divinas. Deixa esse amor maior te envolver. Deixe essa mão, amiga, te amparar. Com certeza, essa situação que parece não ter saída vai mudar aos poucos, porque para Deus ele pode transformar tudo. Simplesmente se posicione na condição de receber, porque o próprio mestre nos ensinara quem pede recebe. mas quem pede com aquela noção de que estamos acompanhados, de que existe uma força amiga, nunca desista de você, nem dos seus propósitos, nem dos seus sonhos, para alcançar uma vida mais próspera, mais alegre, mais autorealizante, é assim que nós vamos vencer. é assim que nós vamos conseguir, que a força desse amor puro se espalhe por dentro e por fora de você, pela sua casa, pelos seus familiares, por aqueles que estão ligados direta ou indiretamente a você, e possa haver cada vez mais luz nas suas palavras, nas suas palavras, no seu direcionamento, descarte ficar só lembrando das coisas ruins, isso não nos leva a lugar nenhum, foi ruim, foi, mas foi, e agora a gente vai escrevendo uma nova história, uma nova página, um novo recomeço, uma nova direção, uma nova estrada, uma nova oportunidade, que as forças de Deus te envolvem constantemente, hoje e sempre. e sempre